Salve, salve galera, beleza? Aqui é o Jota para mais um vídeo do canal, e eu estou com o NBA 2K16 para a semana do All-Star Game da NBA. Semana do All-Star Game e o CJ foi convocado para 3 eventos, olha aí, vocês estão vendo que tem o Rising Star Challenger, que é os eventos dos novatos, Slendake Contest, que é o evento das enterradas, True Point Contest, que é o evento do desafio dos 3 pontos, e o jogo principal All-Star Game do Lash vs. Oeste. O CJ foi convocado, foi chamado para 3 eventos, Slendake, os enterradas, os 3 pontos, e o jogo do Lash vs. Oeste, onde ele vai jogar de titular, beleza? Galera, eu já sei que tem um bug aqui, conhecido já pela maioria aí que joga, que não dá para você escolher aqui entre os eventos, né? Então você tem que jogar o primeiro evento que aparecer para você. E já me falaram que tem que sair do jogo, jogar um, sair do jogo e voltar. Vamos ver se eu consigo participar de todos os eventos aqui do NBA 2K, porque vai ser bem legal, já que ano passado eu não venci nenhum evento, beleza? Então simbora para o primeiro jogo do All-Star Game da NBA. Bom, o primeiro evento é o 3-Pont Contest, o evento aí, desafio de 3 pontos, ó, DeAngelo Russell, James Harden, Damian Lillard, Brandon Bill e Wesley Matthews aí, são os caras que eu vou enfrentar. Teoricamente aqui no jogo, estão aí no 3-Pont Contest os melhores arremessadores de 3 pontos da NBA, cara. Na vida real não funciona exatamente assim, quer dizer, esse ano funcionou, né? Foi Clint Thompson, Stephen Cooley e tal, mas normalmente os caras chamam aí outros jogadores. Aqui eu acho que são os melhores da liga mesmo, olha aí, tá todo mundo aí na resenha, olha o CJ falando com Wesley Matthews, tá ali o James Harden também, Bradley Bill, Damian Lillard, não sei se foi o... Foi um dos dois que foi campeão ano passado, foi Damian Lillard ou foi o Bradley Bill? Agora não lembro bem. Vamos lá, CJ tá melhorando sensivelmente as bolas de 3 pontos, ele é um dos melhores arremessadores de 3 pontos da liga esse ano e vocês sabem, né? O primeiro vai ser o DeAngelo Russell, galera. Vamos lá, vamos ver como o jogador do Lakers vai jogar. Tá no primeiro hack, né? No primeiro... na primeira... estante de bolas, ó. Acertou a primeira bola. Não acertou mais nenhuma. Não acertou mais nenhuma. Olha aí, DeAngelo terminou então com 22 pontos. Tá bom, cara. 22 pontos é um número bastante alto, então não tem que aí superar pra ficar pelo menos no top 3 e ir pra segunda rodada, né? Vamos lá então com o James Harden com barba. Vamos ver. Acertou é primeiro, barba, hein? Ih, errou a segunda. Errou a terceira. Acertou a quarta. Essa última bola colorida, galera, vale em dois pontos, né? Acho que vocês já sabem disso. Então, olha aí, ó. Terminou com 18 pontos o James Harden, hein? Vamos lá. 19 pontos? Como assim, mano? Bom, Damian Lillard agora. Vamos ver o que é que o Damian Lillard vai fazer. Vamos lá. Acertou o primeiro. Errou a segunda bola. Acertou a terceira. Acertou a quarta. Ah, e acertou a de dois pontos também. Bom, tá aí o Damian Lillard terminou com 13. Vamos ver se vai atualizar. 13 pontos. 13 pontos pro Damian Lillard. Bradley Bill agora. Vez do Bradley Bill. Lembrando, galera, que passa os três pra um segundo round, né? Errou. Errou. Olha, dois pontos. Dois pontos. Errou. Olha o Bradley Bill aí. Então, terminou com 20 pontos. 20 pontos aí pro Bradley Bill. Por enquanto, tá ele e o D'Angelo Russell passando, né? Os dois aí acima de 20. Vamos ver agora o Wesley Mattels. O último antes da gente, hein? Errou. Acertou. Errou. Ai. Errou. Vamos ver. Bom, o Wesley Mattels terminou com 19. É, 19 pontos pra ele. Galera, a gente tem que fazer mais de 20. Vamos lá. Hora do CJ. Vamos ver. Vambora. Concentrar aqui, galera. Tem que acertar aquele ali no meio, né? O mais perto possível. Vambora. Vambora. Primeiro, ai. Ai, não. Foi. 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 Ai. Agora vai. Boa. 4 pontos. Não tem muito critério isso aqui. Oh, foi perfeito. Foi. Ai. Não. Ai. Agora vai. Meu Deus. Caiu. 7 pontos. O módulo começou a acertar. Agora tem que caprichar. Caiu o primeiro. Ah, não. Caiu. Ai. Ai. Tô pensando muito. Calma. Caiu. 12. Boa. Tô acertando. Boa. Ah, não. Ah, perfeito. Boa. Vai, vai, vai. Ai. Perfeito. Caiu. 16 pontos. Boa. Ai, boa. Cai, cai, cai. Ai, não. Não, não. Caiu. Caiu. 21 pontos. Vamos pro segundo round. Acertei todas as bolas coloridas, cara. Olha lá. Foi no estouro. Cara, foi no apagar das luzes. Se eu errasse a última bola, eu ia ficar fora, né? Porque eu ia acertar 19. Fui pro segundo round contra o Brad and Bill. E eu acho que o Ashley... Não, foi o D'Angelo Russell, né? Brad and Bill, D'Angelo Russell e CJ. Vambora. Brad and Bill, hein? Errou. Errou. Acertou. Um ponto. Dois. Ai. Não caiu. Errou. Acertou. Três pontos pro Brad and Bill por enquanto. Tá indo mal, hein? Ai, não pode acertar essa última. Mas essa última vale dois pontos, mano. Acertou. Seis. Opa. Sete. Ai. Ai, chorou e caiu. Não caiu. Nove. Ih, vai estar apertando por passo. Tá indo lento. Onze. Doze. Quatorze pontos. Ai, ai complica. Ih, quinze. Quinze. Dezesseis. Dezessete. Dezenove pontos pro Brad and Bill. Dezenove pontos pro Brad and Bill. Vamos ver o CJ agora, hein? Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Concentra. Concentra. Tem que fazer mais de vinte, hein? Tem que fazer mais de vinte. Vambora, CJ. Vambora, CJ. Vambora. Opa. Ai. Não. Perfeito agora. Um. Dois, dois, dois. Ai. Não, foi muito. Boa. Três. Caiu. Isso, caiu. Caiu. Ai. Agora caiu. Não. Meu Deus. Boa. Seis. Vou começar a derrubar essas bolas. Ai, tô apertando muito. Ai, não. Calma, agora sim. Isso. Não. Não. Boa. Caiu. Mais uma colorida. Dez. Boa. Ai, não tô apertando muito. Calma. Tira um pouquinho a força. Ih, perfeito. Boa. Caiu. Boa. Todas as coloridas de novo, hein? Boa. Ih, perfeito. Perfeito. Não, não, não. Ai. Ai. Dezenove pontos. Empatei, pelo menos, com o Bradley Bill. Pelo menos eu empatei com o Bradley Bill, né? D'Angelo Russell agora, hein? De qualquer forma, vai ter que ter... Se o D'Angelo Russell não acertar, né? Não fizer mais de dezenove. Vai ter que ter o desempate. Errou o primeiro. Errou o segundo. Acertou. Um. Um. Por enquanto, um para o D'Angelo Russell, hein? Dezoito pontos. Vamos ver se tem atualização. Não tem. Dezoito pontos. Então, vai ter que ter desempate agora, ó. Bradley Bill versus CJ. E aí, terceiro round. O pau vai comer. Vambora. Com menos tempo, se eu não me engano, hein? Deixa eu ver. É, com 23 segundos, hein? Vambora. Bradley Bill. Errou. Errou. Acertou o primeiro. Um ponto. Dois pontos. Errou. Acabar. Vai acabar o tempo dele. Vai acabar o tempo dele. Três. Quatro. Cinco. Cinco. Sete pontos com o Bradley Bill no estouro do relógio. 23 segundos para fazer mais sete pontos, hein? Vambora. Vamos lá. Vamos, 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 vamos. Vai. Um. Ai. Não, não. Dois. Meu Deus. Três. Caiu. Cinco pontos. Vambora, vambora, vambora. Seis. Não. Sete. Oito. Dez. Dez. Dez pontos. E é campeão do desafio de três pontos. Campeão do desafio de três pontos. O CJ. Onde está o seu Deus? É isso aí, galera. Espero que vocês tenham gostado aí do vídeo. Se você gostou, não esqueça de fazer aquela avaliação de sempre. Deixe o seu like e o seu comentário. Campeão do desafio de três pontos. O CJ. Esse desafio de três pontos. Eu fiz essa etapa, rapaz. Não esqueça de fazer aquela avaliação de sempre. Mais um título aí para a carreira do CJ. Agora de campeão do desafio de três pontos. Nos vemos no próximo vídeo aqui do All Star Game. Fui.